Porque chegamos a nada mais, nada menos do que 124 likes, falta 6 likezinhos pra 200 tropas. Bora fortalecer? Bora lá, né? Então vem comigo que vai ser sucesso. Ó, o Samuel no chat pediu entrevista ao pai de todos e o Decazito. Pô, a live tá com 10 minutos de delay, não é possível. Samuel, não tá não, tá com 2 minutinhos só. O Marcos mandou lá aquela famosa carinha de salve, ele tá aí colando com a gente também. Salve, mano, Marcos, tamo junto. Samuel, a live tá com 1 minutinho de delay só, tá ligado? Atualiza o navegador que chega mais rápido a mensagem pra você aí. O Gabi aqui, a produção, tá mandando mensagem aqui, chat. Eu vou colar aqui com a produção agora. Porque eu preciso acompanhar aqui a galera pra fazer entrevista, tá ligado? Vai rolar entrevista, Lottis? Vai rolar entrevista. Ao vivasso, Lottis? Ao vivasso, daquele jeito, quem sabe faz ao vivo, tá ligado? A gente vai escutar, Lottis, vocês vão escutar sim, tá ligado? A gente vai entrevistar aqui o pai de todos. Tropa, o mano pai de todos já tá aqui no Discordzinho com a gente aqui. Daqui a pouquinho vocês já vão escutar ele também, trocando uma ideia com a gente aqui, tá certo? E vocês vão ouvir um pouquinho sobre a Toxic. Salve, mano, pai de todos. Tá aí? Fechado, mano. Já estão escutando você na live já. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de fazer a narração aí da seletiva Série B da Toxic. Foi boas partidas, as três quedas, os times mostraram aí que estão... As lineups que se destacaram, né? Mostraram que estão indo super bem. Estão bem entrosadas também, teve muita bala aí dos malucos trocando. E queria que você falasse um pouquinho da Toxic pra galera que tá acompanhando a live aí, pra depois a gente cortar também pros melhores momentos. Beleza. Primeiramente, né? Boa noite pra galera que tá aí na live. É... Agradecer também a sua presença, né? Por ter feito a nossa seletiva, né? Uma live de boa qualidade, curtir bastante a sua live. Dá pra gente ver que você tem uma noção, né? De narrar, de jogo. Então, ficou bem da hora, bem... Bastante qualidade a live. É... Agora, você quer que eu faça mais ou menos o falho? Ou você quer fazer pergunta? Como é que vai ser? Mano, então, eu queria, aproveitando então esse momento aí, É... Entender melhor como que foi a criação da Toxic, de quantos anos vocês têm no cenário também, como que tá sendo esse momento pro time. Tá, vamos lá. É... A Toxic foi criada mais ou menos em 2018, né? Ela é do Rio de Janeiro. Não sei se você reparar no meu sotaque, né? Ela é do Rio de Janeiro, o início dela, que iniciou no Rio de Janeiro. É... Começou sem pretensão nenhuma, na verdade, né? A gente começou... É... Pra juntar mesmo a galera, os amigos, né? Pra jogar. Eu... Eu vim, na verdade, meu apelido é Nick Clash. Eu venho da... Do Clash Royale. Na verdade. Bravo. Bravo. Comecei no Clash Royale. Aí, como o Clash Royale começou a perder um pouco de espaço pro Free Fire, né? E eu entrei no Free Fire. Aí, nisso, criei, primeiramente, a... Na verdade, o nome não era nem que eu fiz nem Toxic. Era... Se eu não me engano, acho que eu lembro. Era Anjos da Noite, depois pulou. Agora me deu branco. Acho que era... Eu sei que existia um nome antes, mas agora me deu branco. A gente parou agora na Toxic é esporte. Já vai fazer uns dois anos com o nome Toxic, na verdade. Aí, a gente já participou, né? Da... Na época, era Pro League, né? Antes de virar a LBSS. A gente participou da Pro League, chegamos até mais ou menos as quartas na Pro League. E daqui pra lá, assim, ainda não entramos ativamente nessa parte mais pesada do competitivo. Então, conforme o Free Fire, ele cresceu muito, então, o Free Fire, hoje em dia, você tem que ter... É bom time de futebol, né? Você tem que ter... Se você quer ser campeão, você exige um investimento alto. Exemplo, Flamengo e Palmeiras, né? Existe um investimento muito alto, então, tem um retorno mais alto. E, no momento, a gente não tem esse retorno pesado de uma empresa como a Flux tem, né? De... De... De streamers de... 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 Com dinheiro, na verdade, né? Na verdade, o Free Fire, hoje em dia, exige muito do... 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 Do dinheiro. De não ser investimento. Mas, graças a Deus, com a força mesmo da... Da galera da Tox mesmo, no... Tem que agradecer muito a galera da Staff, que me ajuda bastante. Os meus líderes, que é a Mineira, o Giovanni, o Psico... Os dois Giovannes, na verdade, a gente tem como líder. E vem ajudando bastante nesse período. A organização e vira e mexe, a gente sempre tá aí... É... Abocanhando alguns títulos... É... Pra Tox aí também. Bravo, bravo. Fazer um resumo, hein? Não, com certeza. Já perguntou. Eu mandei pro chat no YouTube lá, pra ver se a galera tem alguma pergunta, mas eles estão... Eles estão agora só escutando, né? A galera já tem... Já tem fã lá, que te conheceu hoje. A galera já tá falando que já virou teu fã lá. É... Esse foi o meu primeiro contrato, né? Com a Tox, que eu... Eu vi um 4x4 de uma das Lines de vocês. E... E daí fiquei surpreso até com o convite do Gab, né? Que me convidou pra fazer a narração. E quando eu fui atrás, eu fiquei muito surpreso. Eu entrei no Insta de vocês lá e... E daí eu vi realmente essa parte, né? A parte de disputar Pro League, NFA. Eu falei, caramba, né, cara? O time tá enorme mesmo. E daí hoje, entendendo melhor, né? Todo esse processo de seletiva que vocês têm também, né? Série A, Série B, Série C, Série D também. Isso é bem bacana, porque acaba dando espaço pra uma galera colar junto, né? Pra jogar, revelar novos talentos também pro cenário. Exatamente. Essa é a minha atenção. Tem muitas guildas, né? Por aí que se fecham. Ficam apenas em uma line. Fica só naquela line ou só numa guilda. Eu acho que hoje em dia o Free Fire é tão... É tanta gente, né, cara? Que você pode dar oportunidade. A gente já teve jogadores aqui que foram chamados pra jogar com o Edizão. Eles foram jogar na live, né? Do X1 do Edizão. O moleque estraçalhou lá na live. Então o Edizão acabou levando o nosso jogador pra... Pra uma line lá que ele tinha. Pra uma guilda que ele tinha, que eu não lembro exatamente. Então a gente consegue dar um pouco de visibilidade pra essa galera que não... Não tá nesses grandes cenários, né? Do Free Fire. Então eu gosto de dar essa ambragência, né? De bastante gente pra isso. Pra você dar no mínimo... Nem que seja o mínimo, né? De oportunidade pra galera tá aparecendo. Porque é impossível você... Exemplo. A Tox hoje tem mais ou menos por aí... Mais de 200 membros. Entendeu? Então é impossível, né? Por igual a gente dar atenção aos... Bota aí por baixo. 200 membros. Então... Com essas seletivas, né? A gente consegue amostrar. No caso você aqui. Você tá aqui fazendo no YouTube. E tá mostrando pra várias outras pessoas que tão ali passando. Nem que seja pra ficar um minuto. Vai olhar aquela pessoa. De repente se interessa pra aquele jogador. Então, querendo ou não, a gente dá essa oportunidade pra todo mundo. Sim, sim. Nem que automaticamente. Não, bravo demais. E hoje, né? Dessa seletiva de série B. A gente tem várias séries sendo disputadas. Queria que você passasse pra galera como que funcionou o cronograma também de seletiva. Se hoje... Pra entrar pra Toxic. Se é aberto ou se não é aberto. Como que funciona esse processo pra Guild também? Tá. Beleza. Vamos lá. A Guilda, ela no momento a gente tem buscado mais recrutamentos lines, né? Mesmo a gente tendo oito guildas, né? No momento. Oito guildas masculinas e uma... Se não me engano, duas femininas que a gente tem. Mesmo assim, a procura é tanta pra entrar na guilda. E a gente tem muita pouca vagas pra entrar agora. Então, às vezes, a gente libera o recrutamento. Às vezes, a gente dá uma segurada no recrutamento. Entendeu? Então, essa semana, não sei exatamente se estão liberadas a questão de recrutamento. E é tudo feito pelo Instagram. Entendeu? Você vai lá no Instagram. Manda lá no privado. A gente vai mandar repassar pra galera do recrutamento. Aí, no caso, o líder do recrutamento vai chamar pelo... O número no... A pessoa e vai agendar o recrutamento. Entendeu? Então, é tudo feito pelo Instagram da guilda mesmo. Bravo, bravo. E é seletivo. Vamos lá. A série A são três quedas, né? São três quedas, não. São três dias. Que é segunda, quarta e sexta. Sempre às nove horas, né? São três vezes na semana. E o resultado sempre sai no sábado. Todos os resultados saem no sábado. A série B são dois dias na semana, também com três quedas, no caso, né? Que você tá fazendo. Estão a terça e quinta, se eu não me engano. A série C é um dia só, que é na quinta-feira. E a série D também num dia só, que é quinta-feira também. Mano, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Tua presença aí também nessa entrevista exclusiva aí pro canal. Com certeza vai fazer parte dos melhores momentos. E pra mim também tá sendo uma nova fase, né? Com o canal em si. Faz um mês que a gente começou aí. Ter mil e quinhentos inscritos aí em um mês. Ter essa visibilidade. Já tá fortalecendo junto com o time aí. Pra mim é uma honra. E só queria pedir aquela última mensagem aí pra galera que tá assistindo, né? Dar aquele abraço aí. Beleza. E realmente, cara, dá pra ver que tem qualidade. Você é um cara que tem qualidade com narração. Você sabe interagir com a galera. Você querer fazer live não é só simplesmente abrir uma canha e fazer, né? Eu já passei também, já fiz lives. Eu sei muito bem mais ou menos como é que é o esquema. Você tem futuro, cara. Investe aí. Eu sei que você falou que você tá em um mês de canal, né? Investe que eu vejo em você tem futuro, entendeu? Investe no que você puder, no máximo que você puder no seu canal. E você é um cara que vai à frente, beleza? E pra galera que tá desistindo ou que não acha que não vai dar certo no Free Fire. Galera, às vezes aquela distância entre você dar certo e não dar certo é mínima. Às vezes você tá quase chegando lá e desiste no meio do caminho. Às vezes um futuro que de repente você poderia estar sendo descoberto. Bom, bom. 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 Obrigado.